e fala pessoal beleza hoje eu vou fazer um vídeo mostrando o sorgo gigante e aí pessoal pena que não tem um produto que limpa o folha estreita tem um matinho mas não mas não atrapalha ele não ó ele tá com 90 dias esse sorgo aqui ó e olha como é que ele tá galera top tá filé filé mesmo pena que tá chovendo demais da conta e tá nascendo água para tudo quanto é lugar não tem problema não a linda que tá mais amarelo ali ó então a nascente ali dentro no meio ele amarelo ele um pouco entendeu mas tá bonito bonito mesmo aqui ó e aqui tem aqui tem um hectare e meio que foi plantada beleza vou entrar aqui no meio para nós ver como é que ele tá lá para o meio dele e aí pessoal como que ele tá ó eu medi um pé aqui tá com um metro três metros e oitenta e aí ó e a vantagem dele ó bonita em top carreira que deve ter aí uns duzentos uns duzentos e cinquenta metros a trezentos daqui no final da carreira dele e a vantagem que tá tudo por igual mesmo que tem esse mato você pode ver ó tem um mato aí essa marmelada não atrapalha ele muito não tá ó ó e só está alto bonito bom mas bom mesmo você que nunca plantou se você quiser plantar te recomendo pode plantar tá sem medo de errar que o trem é bom bom mas bom mesmo e aí como é que tá e o dia que a gente for fazer o vídeo cortar ele não fazer um vídeo eu acredito que deve cortar ele tá aqui ainda vou deixar ele 110 a 120 10 dias aí eu corto ele beleza valeu galera até o próximo